Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se espera Se não tá mais aguentado, sai por onde eu te entrei Quando for nessa dança eu te amo, se eu sei Meu negócio é pesado, gente tem poder Ameaça as coisas que eu te conheço Só te deixei do outro pra me ver, não sei o que eu quero Pode brilhar a toda luz do meu sol A minha filha não falta um pouco, é pra viver, não sei o que eu quero Até o seu serra de ar, eu venho de ar E não gosto, não sei o que eu quero Pois eu tô assim, me incomodar Se não tô mais aguentado, sai por onde eu te entrei Quando for nessa dança eu te amo, se eu sou Tô pesado, gente tem poder E não gosto, não sei o que eu quero Mas não sei o que eu quero Mas não sei o que eu quero Porque ninguém vai estragar nem piá Para o baile para me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a minha fica louca Só para o baile para me ver dançando E desespera, para respeitar o caja ali Eu tenho dor, então eu sei lá Para o baile para me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a minha fica louca Se não for as casas, fica louca Só para o baile para me ver dançando Fica louca Prepara